Música Estão conectados a Farrapo e assistindo ao vivo o sorteio do Natal Show 2012, promoção do CDL Sindilages. Agradeço a todos os lojistas que acreditaram e aderiram a nossa campanha. A Farrapo por estar transmitindo ao vivo a imprensa local que está acompanhando este sorteio. E lembrar a todos que os prêmios, sem exceção, serão entregues aos contemplados e aos vendedores sorteados na sexta-feira, amanhã, dia 28, no Jantar Baile de Confraternização do CDL Sindilages, no CTG Sentinela dos Serros, com início para as 20h30, e que os ingressos estão sendo vendidos aqui no CDL. O primeiro cupom sorteado dará direito ao sétimo prêmio, que é uma câmera digital. O segundo cupom dará direito ao sexto prêmio e assim sucessivamente. Lembrando que todos os vendedores dos sete cupons sorteados serão contemplados com R$ 200. Desde já, eu desejo boa sorte a todos que participaram e lembrar que nós tivemos um número enorme de cupons. Foram mais de 140 mil cupons distribuídos em Caçapava. Então, aí a gente já viu o sucesso que foi a nossa promoção de Natal. Nós estamos aqui com a Maria Eduarda, uma menininha que estava passando na frente do CDL e nós chamamos ela para que ela fizesse o sorteio. Tá? Eu acho que então vamos começar. Isso. Aí, Maria Eduarda, no momento que sair, tu pega um. Então, o ganhador do sétimo prêmio está aqui. Que é a câmera digital. Comprou na Sul Vete. Tá? O nome dele é Enio da Rosa. Nós temos o telefone, nós temos o endereço, nós vamos entrar em contato com ele. Tá? E amanhã ele vai estar recebendo o prêmio, então, no nosso evento no CTG. E o vendedor... Vê se tu... Não. Fatiane. Tatiane. Tá? Esse é quem ganhou a câmera digital. Vamos agora ao sexto prêmio. O sexto prêmio, que é um tablet, saiu para um cliente da firma Anilo Antunes de Freitas. Da casa cruzeiro. Da casa cruzeiro, tá? O cliente é a Geni Seixas e a vendedora é a Azumira. Parabéns, então, a Geni Seixas. Comprou na casa cruzeiro e a vendedora Azumira. Pode sortear o quinto prêmio. O quinto prêmio é uma bicicleta e o sorteado comprou na Real Confecções. O nome dele é Josemar Leão Valmarati. E a vendedora é a Mariane. Tá? Então, esse é o quinto prêmio. Uma bicicleta da Real Confecções. É a loja que sorteou o cliente Josemar Leão Valmarati. Pode ir ao par. De repente, vocês levantem bem alto, gente, no próximo. É, atirar bem no próximo. É, atirar bem no próximo. E aí, eu acho que eu vou deixar para você dar uma olhadinha, porque eu não estou com o chão. Para o chão certinho e dentro. Tá. A cliente é Emiliano Mônigo, que é a Comercial Mônigo, sorteou o quarto prêmio, que é um fogão a gás. Tá? A cliente é a Elga Moura. A vendedora é a Thaís. Tá? Da Comercial Mônigo, com o quarto prêmio, fogão a gás. Agora é o terceiro prêmio. Agora é o terceiro prêmio, que é um notebook. O terceiro prêmio, então, o cliente é a da Farmácia Nicola Raimundo Neto. E a vendedora é Leidiane. Tá? Esse ganhou um notebook. Agora vamos ao segundo prêmio, que é um refrigerador. O segundo prêmio é um refrigerador e a loja que contempla o seu cliente é a loja Delta Sul. Só que não tem vendedor. Eu acho que... É, eu acho assim, ó. Então, vai ficar a critério. De repente, a vendedora vai olhar a letra e vai se reconhecer se foi ela que preencheu. Não tem vendedor. Então, nós vamos aguardar depois que a Delta Sul nos comunique até para quem vai ser entregue o prêmio, né? A cliente é a Cláudia dos Santos Fonseca. Tá? É da Delta Sul. Então, o segundo prêmio, que é um refrigerador. Agora, nós vamos sortear o primeiro prêmio. É, exatamente. A cliente, a Cláudia dos Santos Fonseca, ela mesmo vai saber de quem ela comprou, né? Isso. Agora, o primeiro prêmio, que é uma TV LCD de 32 polegadas. O primeiro prêmio, que é uma TV LCD de 32 polegadas. A cliente é da Estela Calçados, Mayara Machado Nobre. E a vendedora é a Carla, tá? Então, parabéns a todos os ganhadores. Parabéns a todos os vendedores, né? Que vão ser... Amanhã vai ser entregue, então, lembrando, no nosso evento no CTG Sentinela dos Serros. Nós vamos entrar em contato, então, com todos os ganhadores, para que eles estejam presentes amanhã. Sem exceção, os prêmios serão todos entregues amanhã no evento do CDL. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.